O que foi feito o Jorjão? Ah, o Jorjão? Ué, compadre, já faz um tempo que eu não vejo ele. Mas ele separou, né? É? Separou da mulher. É o seguinte, compadre. Se tem uma pessoa que faz questão de lembrar e quer que a gente lembre data de aniversário, é as mulheres. Não. Porque a mulher lembra o aniversário dos filhos, o aniversário da mulher, da sogra, da vizinha, de todo mundo, né? Eu tenho uma comadre que eu nunca vi daquele jeito. Ela sabe aniversário do Papa, do... De todo mundo. O que é aquilo? E a mulher do Jorjão, quando ele completou 25 anos de casado, está em casa esperando o Jorjão chegar. E a mulher, quando o homem atrasa, o que ela faz que ela está esperando? Cruzou a perninha aqui, pegou o controle e fica na frente da televisão, né? Quando ela olhava. Mas a televisão ela não vê, né? Não, não, nem. Só passando. Só pensando. Você me paga. Porque a mulher pensa, né? Você me paga, Jorjão. É que você chegar. E o Jorjão chegou. Já chegou com aquela cara direta. Já passou direto, né? Boa noite, meu bem. Boa noite. Falei o que foi. Falei o que foi, Jorjão. Olha para mim, Jorjão. Você sabe que dia é hoje? Bom, o que eu sei hoje é sábado. Que sábado, Jorjão? Hoje está completando 25 anos de casado, Jorjão. Casado. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é eu ser desprezada por você? Nenhuma flor você trouxe para mim? Você é assim? Você não lembra dessas coisas? Você falou, pelo amor de Deus, mulher. Faz isso não. Pelo amor de Deus. Me perdoa. Faz o seguinte. Já que é 25 anos de casado, vamos comemorar. Você falou, comemorar como? Você falou, vamos sair. Sair para onde? Vamos para um restaurante. Mulher, eu quero te levar no melhor restaurante. Nós vamos tomar o melhor vinho. Essa noite vai ser inesquecível. Me perdoa. Já juntou de beijo em cima dela? Calmou a mulher? Ou então tá bom? Foi lá, vestiu a melhor roupa que ela tinha. Ele colocou um terno também, pegou o táxi, foi para o restaurante. E aí, dos mais alegres, abraçado com ela, beijando. Quando entrou dentro do restaurante, o dono lá, o gerente, chegou e falou, boa noite, seu Jorge. A mesa de sempre. Quando falou assim, ela falou, vem cá, você já veio aqui? Vou já. Não vou negar para você, não. Já vim. Mas almoço de negócios. Eu venho aqui, meus clientes, eu sou representante comercial, tem que vir aqui, né? Tá bom. Aí jantaram, colocou a conversa em dias, tomou um litro de vinho, ficou alegre. Aí o Jorjão já pegou na mão dela e falou, mulher, ai mulher, vamos para casa. Hoje não vai nascer capim no pé da cama, não. Vamos recordar daquela época que nós casamos, então. Quero matar a saudade para você me perdoar, tá bom? Ô Jorjão, já que você está animada assim, eu queria que você me desse um outro presente. Ele falou, peça, meu bem, você manda, hoje você não pede, você manda, me leva numa boate. Falou, boate? É, eu estou à vontade de conhecer a boate, mas eu quero aquela boate que tem aquele striptease. Aquilo que a mulher vai descendo naquele... Ah, sei. É. Descendo naquele trem. Não sei se é pau, se é ferro, que abre aqui. Você sabe para que é aqui? Porque até hoje eu não sei. Você tem cara que sabe. Você falou, sabe para que a mulher já oiou? A mulher oiou. Episcopo, não, não, não. Aí o Jorjão falou assim, meu bem, mas essas boate não é lugar para nós, que são pessoas casadas, sérias. Falou, Jorjão, mas eu vou estar com você. Eu queria tanto conhecer, já que você me prometeu. Você me prometeu. Você me dá o presente que eu quis. Tá bom, você quer ir? Paciência, né? Vamos. Você não vai gostar, mas então vamos. Pegou o táxi, foi para lá. Capaz que eu fui contrariado. E você sabe que boate, você chega nela, geralmente tem aquela fila de gente, aquela porta ali esperando para entrar. Quando ele viu a fila, pegou na mão da mulher dele, baixou a cabeça, já para ninguém conhecer, né? Segurando, o porteiro conheceu. O portão olhou e falou assim, ô, Jorjão, o que é isso, rapaz? Você é de casa, você tem que ficar na fila, não. Ela lascou. A mulher virou e falou assim, Jorjão, ele está falando com você. Faleu, comigo? Comigo, né? Não, é. É com você, ele está falando. E ele veio lá, falou, catou o Jorjão, meteu o pé na bunda dele, falou, ô, fia da puta, você sumiu, cara? Não. E ela foi arrastando a mulher e falou, peraí, que palhaçada é essa? Falou assim, mulher, pelo amor de Deus, eu nunca estive aqui, deve estar me confundindo com alguém conhecido demais. Falou, mas te chamou por nome? Falou, pois é até o nome, eu não estou vendo esse jeito. E ele convenceu ela, falou, não. E já catou na mão dela, não deixou conversar muito. Entrou mesmo? Já entrou para dentro da boate, quando foi entrando, ela contrariada, ele arrastando ela com a mão, o gerente da boate veio de lá e falou, ô, Jorjão, seja bem-vindo de volta ao nosso estabelecimento comercial. Não. Essa casa sem você, ela é mais triste. Com você, a alegria chegou. E não sei o quê. A mulher falou assim, eu não vou ficar aqui, não. Ela falou assim, mulher, pelo amor de Deus, eu juro para você, deve estar me confundindo com alguém, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que é isso, né? Mas já que nós estamos aqui, ué, vamos, 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 vamos. Já arrumou a mesa. A mesa de sempre, a mesa lá na frente. Ela sentou contrariada, conversando, rismungando, mas ele segurando nela, abraçando, a banda começou a música, quando a banda foi tocar, que olhou, que viu o Jorjão, falou, a primeira música da noite, vai para quem? Cliente número um da casa, Jorjão. Persídia. Te amei como ninguém te amou, querida, de ti o menor gesto adorei, esquecido da própria vida. A mulher do Jorjão virou para ele e falou, desgraçado. Não. E ele falou, meu amor, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo, esse povo está me confundindo com alguém, deve ser conhecido demais, deve ser irmão gêmeo meu de outra encarnação, porque não pode. Bom, e ele conseguiu convencê-la a segurar, ela começou, depois começou a estriptease. Falou, está vendo, mulher, vai começar o que você queria. Está vendo? A mulher está vendo. Não, e aí apagou-se as luzes, e aquele foco de luz, aquele pau, música do Celine e John, e a mulher veio de lá para cá, sabe, começou a descer naquele negócio. Rapaz, e aquela boate já estava lotada, não cabia mais ninguém. Daí a pouco ela arranca a blusa e joga. Plateia vai ao delírio. Não. Quando ela arrancou a saia que ela jogou, a plateia começou a gritar. Quando ela arrancou o sapato e jogou, pegou na testa de um careca. Não. Sovamou aquilo. Quando ela tirou todas as peças, que ela tirou a calcinha, que ela ia jogar, falou a calcinha vai para quem, para quem, para quem? Boate inteira gritou. Jorjão! Jorjão! Aí lascou. Nessa hora não prestou, não. A mulher do Jorjão, não sei onde, ela arrumou tanta força. Ela levantou do chão uns dois metros. Ela deu uma voadeira em cima desse Jorjão. Rapaz, jogou ele com quatro caras, com mesa, com o povo tudo para o chão e saiu louca correndo. E o Jorjão correndo atrás e falando, me espera mulher, estou me confundindo com alguém. Chegou lá fora, ele entrou dentro do táxi para ir embora, ele entrou atrás e falou, não venha! Seu cachorro, sem vergonha, desgraçado, filho da puta, eu nunca mais quero ver você na minha frente, rapaz. Você some, eu vou tomar tudo que você tem, irmão. Eu vou te deixar na tanga, você não me conhece. E aquela briga dentro do táxi, você querendo sair, ela não deixava, o táxi já estava balançando. E o motorista aqui esperando, segurando, aquilo não resolvia. O motorista do táxi olhou para trás e falou, Jorjão, dessa vez você pegou a puta em joalho, hein, cara? Acabou o casamento. Obrigada. 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 Obrigada.